E aí galera, começando mais um TV Juan, o meu nome é Juan e agora estamos com um vídeo que eu quero mostrar para vocês, a guerra civil que está acontecendo nos Estados Unidos nesse ano de 2024, né? E é incrível o que está acontecendo lá e eu fiquei completamente meio pasmado do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Eu quero mostrar uma reportagem ali e alguns vídeos para vocês do que realmente está acontecendo lá nos Estados Unidos nessa guerra civil. É uma coisa que é para ter uma atenção a mais aí, né? Porque pode repercutir aqui para o nosso lado também. Então, antes de começarmos a ver esses vídeos e as matérias dos acontecimentos, Antes de começarmos, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva-se, né? Isso ajuda aqui bastante o canal. Vamos fazer bater a meta dos 2 milhões de likes e de inscritos. Dependemos dessa gentileza de vocês, né? Para bater essa meta aí. E não se esqueçam também de ativar o sininho, que isso ajuda bastante o YouTube a recomendar nossos vídeos cada vez mais para mais pessoas. Beleza, galera? A gente depende dessa gentileza de vocês. É de graça, não custa nada. Vamos lotar os dedos aí de likes, né? Vamos se inscrever, né? Para ajudar o canal aí, ser membro. E ativar o sininho para o YouTube a recomendar os vídeos aí para cada vez mais pessoas. Para ter um alcance também maior, né? E antes de começarmos, que baixe a vinheta. TV Ruan. Então vamos lá, então, sem rolar cera. Vamos ver essa matéria e ver esses vídeos do que está acontecendo nessa guerra civil lá dos Estados Unidos. Então vamos lá, então, galera. Vamos ver isso aqui, então. Vamos ver essa matéria que está passando lá. Isso aqui é o canal do nosso amigo Barba Ruiva. A gente vai usar algumas matérias que eles fizeram aqui para meio comentar por cima do que realmente está acontecendo lá nos Estados Unidos nessa guerra civil. Aqui é a conexão política, que foi no dia da matéria, que é sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. E aqui vamos para essa matéria aqui. Mais de 25 Estados americanos se juntam ao Texas em rebelião contra o governo Biden. É uma coisa que, assim, eu fiquei meio chocado com o que eu ouvi isso aqui também, que é bom para as pessoas verem o que realmente está acontecendo lá fora, né? Essas notícias que estão repercutindo aí, que os jornais das plataformas, das emissoras, não divulgam para o pessoal, né? Então, eu fiquei meio chocado aqui, mas devia ser que os Estados americanos se juntam ao Texas em rebelião contra o governo Biden. Sobre o conflito oficializado, a América vive um dos episódios mais tensos dos últimos anos, cara. Olha só para vocês verem. O governador do Texas, Gregorius Wynne Aboltz, está em conflito declarado contra os Estados Unidos de Joe Biden, após o governo federal atuar para impedir o estado republicano de proteger as suas fronteiras. É uma coisa meio complicada aqui, né? Mas, ao anunciar suas tropas e resistir à medida federal, Gregorius informou publicamente que o governo federal quebrou o pacto entre os Estados Unidos e os estados. Que o governo quebrou o pacto entre os Estados Unidos e os estados, né? O poder executivo dos Estados Unidos tem o dever constitucional de fazer cumprir as leis federais e proteger estados, incluindo as leis de imigração anualmente em vigor, afirmou. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho nisso, porque é uma coisa meio grave que está acontecendo lá nos Estados Unidos e aqui também, né? Então, é bom o pessoal já, a gente já ficar alerta, a gente brasileiro aí, a galera aí, todo o pessoal brasileiro, né? Para não acontecer o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E, claro, a população tem que enfrentar esses bichos que querem maturar a população aí e acontecer esse negócio todo que está acontecendo aí, né, cara? Porque o povo também não é tolo, né? O povo está esperando o que está acontecendo, tá ligado? Quem é idiota? Todo mundo paga as coisas aí, entendeu? Então, aí, cada vez a gente está sendo mais explorado, então, tem uma coisa errada aí, entendeu? Estão se aprovalecendo em cima do povo, né? Se auto, né? E tem coisa muito mais envolvida aí por trás, né? Muito mais envolvida aí por trás. E aqui temos uma outra matéria aqui, ó. Ele fala aqui também, ó. Eu quero botar aqui, ó. Quase, quase 30 estados dos Estados Unidos, quase 30 estados se unem em rebelião contra o governo Biden. Entenda. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos, galera. Quase, quase 30 estados se unem em rebelião contra o governo Biden. Entenda. Eu acho o Brasil que tem que se acordar, né? E ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E na Inglaterra também lá, né? Porque o povo não vai à rua para se manifestar e ir atrás, né, galera? Eu não gosto de... Nunca falei de política, odeio política, né? Não gosto de política, eu só estou fazendo esse vídeo porque eu achei a matéria dele aqui, do Barba aqui, né? Quero o meu máximo respeito a ele, né? Perdi a gentileza de passar essa matéria aqui no meu canal, né? Qualquer coisa, se ele quiser vir conversar comigo, estamos aí abertos para conversar, né, Barba? Com a vontade, com o maior respeito, maior carinho e maior gentileza, beleza, meu amigo? E eu gostei muito dessa matéria dele aqui, né? E eu resolvi comentar essa matéria aqui no meu canal, porque não é brincadeira, mano. A gente tem que se acordar e ver o que está acontecendo e o povo não pode se deixar, se entregar e correr atrás dos nossos direitos, né? Você vê o que está acontecendo também, não só no mundo todo, mas como no Brasil também, né? No momento das coisas e tal, tudo aí, né? Que é um absurdo. Então, a gente tem que ficar atento com isso, que não é uma brincadeira, né? Que não é uma brincadeira. Aqui, ó, tem uma outra parte aqui, que é o governador do Texas, Gregory Wayne Aboltz, está em confronto aberto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, devido à intenção, à intervenção do governo federal para impedir os estados republicanos de proteção. Ao mobilizar as suas tropas e resistir à intervenção federal, Greg declarou publicamente que o governo dos Estados Unidos violou o acordo de se estabelecer dentro do governo federal e os estados. Ele afirmou que o poder executivo dos Estados Unidos é a responsabilidade constitucional de fazer cumprir as leis federais que avisam proteger os estados, incluindo as leis de imigração em vigor. De acordo com ele, o presidente Biden se recusou a aplicar essas leis e até transgrediu o resultado em recordes de imigração ilegal. Então, veja o que está acontecendo lá, né, cara? Veja o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, não é uma brincadeira. Estou vendo aqui, eu quero passar um vídeo de um cara que comentou aqui o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, não sei se ele mora em tal de Gustavo aqui, do Barba, que botou aqui, e eu quero comentar com vocês esse comentário desse Gustavo aqui, né, o comentário dele aqui para o Barba, e que eu achei também muito interessante, vamos ouvir aí, né, esse comentário dele aí. O governo federal para impedir o... Ô caramba, o que aconteceu aqui, cara? Vou tentar botar o áudio aqui. Gustavo! Ah, meu querido, Gustavo! Gustavo aqui, né, não, Gustavo, acho que se eu errei, é Gustavo, não, não. Como é que está o áudio? O PT destruindo a nossa nação, o CERF, destruindo os nossos direitos, a imprensa passando por isso tudo, é tanta atrocidade acontecendo no Brasil, que a gente meio que perdeu a capacidade de ir para fora, né, estamos lutando pela nossa própria sobrevivência, mas, o que eu vou te falar agora não é um exagero, Estados Unidos está prestes, no sentido mais literal da palavra, que eu digo hoje ou amanhã, a entrar numa guerra civil. Vamos lá, rapidão. Vocês sabem que desde que o Biden assumiu a presidência, a imigração ilegal, ou seja, aquele pessoal que, com a fronteira dos Estados Unidos e pelo México, aumentou exponencialmente. Nunca se viu tantos imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos, o que tem consequências na vida dos cidadãos, principalmente nos estados da fronteira. Aumento da criminalidade, tráfico de drogas, supros, tudo, rombo, tudo, assim, está aumentando a criminalidade como nunca se viu antes. O que aconteceu? O pessoal do Texas, o governador do Texas, decidiu colocar os militares do Texas para fazer uma, um cercar a fronteira usando arame farpado. Arame farpado. Tive que cortar rapidão para resolver um negócio, mas já estou de volta. Arame farpado, isso. Então, os militares do Texas colocaram arame farpado nas regiões onde eram os principais pontos de travessia desses imigrantes ilegais. E aí o Biden deu ordem para que eles retirassem o arame farpado. E essas pessoas, o exército, o que aconteceu? O cara do Texas, o governador do Texas foi lá e mandou mais militares. Isso aí, ó. Olha isso, presta atenção, papo. Presta atenção no seu livro. Isso aí que você está assistindo são militares do Texas indo para a fronteira. Recusando aceitar a ordem do presidente. Aqui que eles pergando os imigrantes ilegais. Preste atenção, papo. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos, rapaziada. Tem atenção para ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos lá. A situação começou a escalar de uma maneira. Aqui, ó. Nesse trecho aqui, eu traduzo. Então, a Guarda Nacional do Texas mandando os imigrantes a voltar. Mas aqui é o arame farpado que eles colocaram, ó. Aí, o governo dos Estados Unidos começou a processar o Texas. Alegando que os agentes federais precisam ter acesso a esse trecho. O Texas negou. Vocês não estão entendendo. Isso não existe. O governador do Texas simplesmente falou. Não vou acertar. Eu vou pagar a guerra. O que aconteceu? Aconteceu 25 estados americanos declararam a apoiar o Texas em rebelião contra o governo do Texas. Vocês não estão entendendo. Isso é uma guerra civil que está acontecendo. 25 estados dos Estados Unidos estão juntando. Metade. Metade dos Estados Unidos se juntaram. Acho que agora chegou a 30, inclusive, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esta é a... São 33 estados que entraram em guerra civil contra o governo do presidente Biden. Então, você vê que é um mapa. Onde a parte de vermelho são os estados que se uniram, né? Que ele estava falando ali. Então, imagina, mano. Quando eu ouvi esse comentário aqui, desse vídeo do Barba aqui, eu fiquei meio chocado. Porque se está acontecendo isso lá mesmo, meu Deus, irmão. Não, e está certo. A gente não pode se cruvar perante esses governos corruptos, não. É isso aí mesmo. Eles estão em todos os seus direitos, né? Então, eu concordo com eles também. Com o pessoal lá britânicos também. Porque eles estão fazendo uma emenda de uma grande... Maquiavélica destruição, né? Do mundo todo. Situação nos Estados Unidos agora. Os partidos em vermelho são os partidos que se juntaram ao Texas. Olha só. O Texas faz toda essa fronteira aqui com o México. Olha isso, família. Preste atenção. Preste atenção aqui que isso é gravíssimo. Todos que estão coloridos de vermelho aí. Aqui que eu queria enxergar com vocês. Preste atenção. Todos esses que estão de vermelho aí, eles unirão. Preste atenção, meu irmãozinho. Você não está entendendo o mistério da coisa. Eles ou... Eles estão unidos contra o governo do BD, do Joe Biden. Ah, papai! Ah, papai! É... Isso aí é foda, rapaziada. Eles estão... Olha só para vocês verem. Então, o povo não... O povo não é idiota, mano. Eles vão atrás. E é isso aí mesmo. Tem que ir em cima deles mesmo. Que quem manda aqui é o povo. Se o povo se rebaixar perante eles, eles estão ferrados, mano. Pelo amor de Deus. E aí você vê. Olha só. Olha só isso, galera. Olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Nesse ano de 2024. O pau vai torar, meu irmãozinho. O pau vai torar. Você está achando que nada está acontecendo, né? É inacreditável. E tem gente que está dormindo. Tem gente totalmente mais vazia. Tem pastel de rodoviária. Acorda! Ah, papai! Desperta, filhão. Você está cochilando aí, ó. Dá uma olhada nisso aqui, família. Por isso que eu estou falando que a gente de hipoca está piando, o galo está cantando, o pé do galo está aledando. E tem gente que não está entendendo. A prata está alucinante. A gente vai ver aqui. Legal, Gai. Os partidos em vermelho se juntaram ao Texas contra o Biden Metade dos estados estão decidindo ir para a guerra contra o Joe Biden E aí os caminhoneiros fizeram um comboio para ir para o Texas Ajudar o cara, o governador do Texas Olha só, até os caminhoneiros, galera Olha só, até o meu amigo aí, Sander Que é caminhoneiro também Salve para ele, um abração para ele Com todo carinho para ele E olha só para vocês, até os caminhoneiros, rapaziada Até os caminhoneiros se juntaram ao governador lá Que está contra o Biden Aquele Gregory, não sei quem ali Então para vocês verem ali que a parada lá está sinistra nos Estados Unidos Quando eu vi esse vídeo aqui eu fiquei chocado Os caras estão para entrar numa guerra civil, rapaziada Além da guerra mundial entre os... O pessoal de fora ainda tem uma guerra civil de dentro do seu próprio Estado Olha só que doidura, galera Que doidura que está acontecendo no nosso mundo todo Olha só que doidura no nosso Brasil Olha aí, os caminhoneiros Alô, alô Caminhoneirada do Brasil Onde vocês estão, hein? Atenção Caminhoneiros do nosso Brasil Aonde que vocês estão? Aonde que os caminhoneiros Caminhoneiros, verdadeiros caminhoneiros estão à hora 10. Fala comigo, aonde que são os caminhoneiros? Tem algum caminhoneiro aí na live? Você pode deixar que o técnico tenha que mandar aí uma rosa fazendo favor? Vamos continuar. Vou tirar a musiquinha chatinha. Todo escoberto que você está vendo aqui, são milhares e milhares de civis, de pessoas com músicas, caminhoneiros decidindo ir ajudar o Biden, gente. Agora, peraí, peraí, aqui que eu vou te falar. Onde que foi isso aqui, vou traduzir para você, vamos lá. Então, assim, um duelo final está acontecendo no Texas agora. Uma área principal, né? Um hub de travessia para imigrantes ilegais. Um duelo que está para se acontecer entre o governo federal, que quer ter esse arame farpado que foi colocado lá pelo governador do Texas, tem que sair. E o governador republicano do Texas disse que ele não vai. E aí o governo do Biden deu um prazo final. De 24 horas até amanhã. O que pode ser um confronto entre os agentes federais e a guarda nacional do Texas. Vocês não estão entendendo. O Biden conseguiu colocar os Estados Unidos em uma guerra civil literalmente de governadores dos Estados que estão indo contra o presidente eleito porque ele liberou a imigração ilegal que explodiu em criminalidade nos Estados Unidos e está destruindo completamente os Estados Unidos. Mas não era o Trump que perdeu para a democracia. Rapaz, se o Biden ia perder as eleições antes, agora ele vai ser destruído. Parabéns ao governador do Texas. Vamos acompanhando o que está acontecendo. Essa é a notícia mais importante no mundo hoje. Compartilhe. É, galera. A parada está pegando fogo aí e não está dando arrego. E a parada está sinistra. Eu quero botar também aqui uma reportagem do que aconteceu aqui no Brasil. O exclusivo Alexandre Reymar já fala sobre a operação da Polícia Federal que não quer o avanço da direita. Da direita. Disse o deputado federal. Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Deputado, o senhor considerou uma entrevista agora há pouco em veículo de comunicação. O senhor teve acesso também ao parecer do Ministério Público e também à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Qual a acusação que pesa contra o senhor? Bem, primeiro, a gente verifica que tem umas novidades. Não se tornou normal que não se tenha acesso aos autos, acesso às decisões, à representação judicial, à representação policial, ao parecer do Ministério do Mundo. Quando vieram cumprir com a surpresa, fizeram, franquiei todos os propósitos, de tudo, normalmente com tranquilidade. Ao final, eu perguntei exatamente isso, do que estão me imputando, não há a decisão judicial e mais. Então vamos ao interrogatório. O interrogatório é o momento de se elucidar a questão toda pela autoridade. É um momento de defesa. Foi a minha surpresa a nova novidade de que eu não tinha sido intimado, eu não estava sendo intimado, era apenas o cumprimento de um mandado de busca sem a minha oitiva. Ainda iriam ou vão marcar uma oitiva para mim. Ou seja, eles têm um fundamento para mim, uma medida construtiva como um mandado de busca, mas não sabem ainda, ou não sei, ou estão esperando, utilizando o mandado de busca para poder me ouvir. São diversas imputações que eu só tive acesso, e essa é a normalidade, infelizmente, desse, entre aspas, Estado Democrático e Direito, devido ao processo legal, que eu tive acesso por parte da mídia, que estavam imputando a mim. Então, são diversas imputações, como organização criminosa, inserção de dados falsos e outras imputações. Quando eu li a pé, eu não tive acesso à representação policial, eu tive a aparecida da NLP, a decisão judicial, a representação policial, que eu não tive acesso. E eu vi que se tratava de uma pressa que vem buscar diversas narrativas ao longo de diversos anos, inclusive várias superadas, e todas elas sem vínculo lógico, muito menos sem vínculo comprobatório. Eu estou aqui para, nessa entrevista, para auxiliar da informação, e agradeço por toda essa oportunidade de vocês. Agora, olha aqui, eu quero que vocês... agora aqui, eu quero ver, eu quero mostrar aqui a reportagem da televisão mostrou, falou, né, do, 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 do deputado, né, do, do deputado. que a gente vai mostrar o que a televisão falou do deputado ali. Vou mostrar aqui, olha só. Para auxiliar a informação, agradeço. colocar aqui para vocês, mas vamos primeiro aqui, colocar o que a Globo teve a coragem de fazer com ele aí, preste atenção, vamos ouvir aí. Falando nessa realidade macabra que nós estamos vivendo hoje, meus amigos, me deparei com um vídeo da Globo News que eu preciso colocar para vocês, para mim, é a expressão máxima de sadismo e mau gosto, indecência e desrespeito. Coloca aí a turminha da Globo falando do Alexandre Ramagem. Uma informação do coronista Igor Gadelha, ele foi removido de grupos de WhatsApp da oposição no Congresso e do PL, que é o partido dele, partido de Bolsonaro, porque agora está todo mundo com medo de conversar com Ramagem e ser ganhado bem, Otávio. Ele não está recebendo um celular nem um coronavírus nem de família. Isso acontece. Quando é prendido o celular, muita gente fica preocupada e vai checar na dimensão que mandou aquela pessoa. Isso é o que mais acontece nesses tempos de... E não adianta esse negócio de apagar a mensagem, não. Não? Não, mas a questão é o seguinte, não tem um ser invente que não se... que seja humano, naturalmente, que não se incomode com o celular invadido. tendo cometido irregularidade ou não. Eu cometo irregularidade, mas se eu chego no meu celular eu entrego para a chalhão, para a chalhão, para a chalhão, para a chalhão, para a chalhão de motorista, para a inflação preleada. Frase do Eric Gatari. É uma frase do Eric Gatari. É uma frase do Eric Gatari. tóxica. Ninguém aguenta cinco minutos de que ele... É a briga com o marido, briga com a entregada, briga com o vizinho. Aprendeu o meu celular, já passa com a inflação. Aprendeu o meu celular. para você sacratar esse debate. Já tem aí? A imagem do grupo de um ato. A imagem saiu do grupo. Que engraçado, né? Engraçado ver que a oposição está sendo atacada. É tão engraçado, é tão divertido isso. por isso que eu falo que não pode ter voz trêmula, que não pode hesitar, que não pode gaguejar, que não pode chorar. Porque esse pessoal se diverte. Se o Ramagem... E o Ramagem fez um vídeo, a gente vai colocar em seguida. Olha a pausas do Ramagem. Olha a reação técnica extremamente qualificada numa entrevista que lhe deu para essa turma aí. ter acesso aos autos. E é de praxe que não se tem acesso aos autos inquietos. Então, houve um mandato de busca de apreensão na minha residência, no meu gabinete. E, como de praxe, houve um mandato explicando a busca. Não explicando a função judicial, a apresentação, nada. E mais do que isso, após efetuado todos os advogados, na minha residência, quando eu perguntei ao delegado e ainda a escrivã que estava ao lado, vamos ao interrogatório? Não, não havia intimação para meu interrogatório. O que foi feito hoje, além de não ter acesso aos autos, não quiseram ter a minha oitiva. Foi anunciado que eu teria uma oitiva que seria intimada ou que eu fui intimado. O homem saberia o que seria contado a mim e não pela imprensa como costumeiramente foi feito. Então, quando eu tive agora um acesso ao parecer do MP e à decisão judicial, o que nós vimos é uma salada de narrativas, inclusive, já superadas, colocadas para imputar negativamente, criminalmente, no nome da gente, sem qualquer conjunto probatório. E eu estou... É, Bami, então olha para vocês verem, preste atenção aqui. Preste atenção para vocês verem. O negócio está ficando feio agora aqui para nós. Está ficando muito feio o negócio aqui para nós. então é isso aí, galera. Eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo nos Estados Unidos lá, né? Vamos voltar aqui para a Telegram. E aí, galera, espero aí que tenha gostado dessas informações aí dessa guerra civil que está rolando lá nesse ano de 2024, rolando lá nos Estados Unidos, né? E aí tem que ir atrás dos seus direitos mesmo, né? Não tira nenhuma razão deles. O povo está revoltado contra o governo deles também lá, como a gente aqui também. espero que tenha gostado dessas informações. Não se esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho, de se inscreverem. Isso aqui ajuda bastante. Vamos fazer bater a meta dos dois milhões de likes e de inscritos. Dependemos da gentileza de vocês, de vocês. Isso ajuda aqui bastante o canal. Vamos fazer bater a meta dos dois milhões de likes e de inscritos. e não se esqueça também de ativar o sininho para o YouTube e recomendar os meus vídeos com cada vez mais pessoas. Espero que tenha gostado dessas informações aí dessa guerra civil que está rolando nos Estados Unidos. Não é brincadeira, é sério, rapaziada. Deixe seus comentários aí e espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E valeu!